Olá, boa noite pra você. Belo Horizonte completa 118 anos da manhã. Pra comemorar o aniversário, um grupo de arquitetos bolou uma festa inusitada com vários colaboradores. É a Virada Criativa, um workshop em busca de ideias e soluções para a capital dos mineiros. Serão 12 horas de evento. Reivindicações não faltam quando a pergunta é, o que deveria melhorar na cidade? O trânsito e o transporte coletivo. Por quê? Tá complicado? Complicadíssimo. Proibiria o tráfego de veículos particulares no hipercentro aqui. Acho que não devia ter carro mais aqui. Área verde, né? Porque o aquecimento global tá aí. E já pensou se essas ideias saíssem mesmo do papel? Este é o objetivo da Virada Criativa. Oferecer um presente à cidade nos 118 anos de Belo Horizonte. A sociedade propõe, arquitetos e outros profissionais colocam na ponta do lápis as possíveis mudanças pra melhoria da qualidade de vida urbana. A área urbana é uma área de todos. E por isso que nós resolvemos chamar toda a comunidade da cidade pra discutir ideias e propostas que possam ser desenhadas e entregues pra cidade amanhã no seu aniversário. E quando essas ideias são partilhadas com a sociedade civil, com a comunidade, isso é mais prazeroso e traz um enfoque muito positivo, muito democrático para os projetos e soluções para as cidades. A iniciativa foi criada nos Estados Unidos e já foi realizada em outros estados do Brasil. Aqui o evento conta com o apoio de 30 associações e entidades da capital. E qualquer um pode participar. Afinal de contas, tudo isso vai virar à noite. Nós estamos esperando toda a população, crianças, adultos, pessoas da terceira idade, pra em conjunto pensar e desejar a cidade que queremos. E de 22 horas da sexta-feira até as 7 horas da manhã do sábado, arquitetos, engenheiros, designers e artistas se debruçam sobre esse grande repertório, tentando transformar em propostas mais consistentes. E a expectativa é de que pelo menos parte dos projetos se torne realidade nas ruas da capital. Nós vamos ter um grande repertório de ideias, de propostas, de sugestões pra cidades e a gente gosta de acreditar que algumas dessas se transformem em realidade, a partir da cidade que queremos. O evento vai acontecer na Casa do Jornalista, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 400, no centro de BH.